Oi gente, vídeo de hoje como vocês já viram aí no título, make pro dia do rock desse ano e inspirado na maravilhosa Cruella que não tinha como não ser, né? Vou me repetir algumas vezes nesse vídeo, mas tudo bem. Então sem mais delongas, se tu quiser ver como eu fiz essa maquiagem, os produtos que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos pro make do dia do rock como vocês viram aí, inspirado na Cruella porque não tem como, cara, as maquiagens do filme são incríveis e tinha que ter inspiração nela e eu acho que vai ter mais make dela por aqui, então aguarde. Já tô com a pele pronta, eu usei esse blush aqui da Bruna Tavares, o Tulipa, com a técnica de trazer mais aqui pra cima, né? Trouxe mais aqui pras têmporas e passei um pouquinho em cima do olho. Na verdade, em cima do olho eu passei um pouco de sombra, que era pra ter feito num lado só, né? Nesse lado, no caso, que eu ia fazer primeiro, mas esqueci, acabei passando nesse aqui, mas daí depois esfumei com o pincel do blush mesmo porque não era o mesmo tom que eu queria. Então eu só dei uma esfumada mesmo pra mesclar aqui. E de iluminador eu usei o iluminador rosa da Uni, que eu achei que fechou bem, depois eu até vou dar mais uma caprichada aqui. Porque, né, esse make dela aqui é bem brilhoso e eu acho que não tem problema de nós tocar um pouco mais de brilho. Então vamos lá, eu vou usar várias paletas hoje porque, infelizmente, a paleta que eu pensei que ia dar pra fazer não dava porque não tinha todas as cores. Então, né, vamos lá. Eu vou começar primeiro com a paleta Very Shining da My Life e eu vou usar o preto e esse roxo aqui, porque eu vou usar o mesmo passo a passo que eu fiz nesse olho, apesar de depois ter mudado algumas coisas, tá? E vamos lá, eu vou começar com o preto. Deposita no canto externo, né, vai trazendo meio na diagonal aqui porque o olho é basicamente um cut, né, tecnicamente. Bem levinho no início. E sim, tem gente cortando grama. Literalmente, no momento que eu apertei o botão da câmera, o cara começou a cortar grama, né? Ai, que maravilha. E já vou trazer aqui pra baixo. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar limpo. Tô dando uma tirada de excesso aqui porque é o pincel que eu usei no outro olho. E eu vou esfumar. Muito importante nesse make, já que a gente não tem cor de transição pro preto. E com bastante calma com ele e ir construindo a cor pra não ficar marcado. Tipo, que nem aqui a gente vai ter a transição pro rosinha do blush, né, pro rosadinho que ficou do blush. Mas mesmo assim, melhor ir com calma pra não ter problema de manchar, né, porque preto manchado não tem muito o que fazer. Aí voltei com o pincel que eu apliquei o preto, mas eu não peguei mais produto, só com o que tá no pincel mesmo. E vai trabalhando, né, porque a gente sabe que o esfumado, principalmente com a cor preta, ele é bem mais chato. Aí eu vou pegar um outro pincel pequeno de esfumar e agora eu vou vir com esse tom de roxo aqui e eu vou misturar ele um pouco com o preto, tá? Porque esse roxo, ele parece ser bem intenso, né, mas ele puxa com rosa, ó. Ele acaba ficando mais quente, não é esse tom que eu quero. Eu queria o tom que ele tá realmente ali na paleta. Então eu pego um pouco dele, aplico aqui nos pontos que eu quero, né, ter essa nuance de roxo. E aí eu vou vir com um pouco do preto pra dar aquela escurecida. Como eu falei, depois eu mudei a sombra, fui procurar uma mais fria do tom, né, que tá realmente na maquiagem dela e eu achei. Devia ter procurado antes, né. Quando eu olhei o roxo da paleta, eu pensei, bah, vou fazer só com essa paleta, vai dar tudo certo. Mas aí não deu. Agora, tô vindo com o pincel do roxinho pra dar aquela esfumada e aí, né, vai, que ele vai e volta de pincel. Vou tirar bem o excesso do pincel na sombra preta. Pra esfumar esse meio aqui, ó. Depois eu intensifico um pouco mais. E agora eu vou vir com a paleta da Mari Saad, a dos shades, e eu vou usar esse prato aqui. Depois eu vou colocar um pouquinho dessa electric, que na foto dava pra ver que tinha uma nuance de uma outra cor, sabe. Vou usar o pincel levemente umedecido. Vou com o babado. E eu vou aplicar bem ele aqui pra ficar bem intenso. Não tem problema se for por cima do rosto, porque depois a gente vai ir ajeitando essas cores. Não tem problema do brilho invadir, assim, sabe. Tipo, preto e ficar levemente mais cintilante. Porque a maquiagem dela é bem babunçadora, né. Bem punk, glam, assim. Vou aplicar no cantinho interno, bem intenso. E aqui embaixo do olho. Que é bem intenso também. E aí eu vou esfumar um pouco aqui aonde entrou demais com um toquinho de preto. Porque tem que ter como se fosse uma pálpebra luz na parte de baixo. Em cima é bem esfumadão, né. Bem mais cut, assim. E na parte de baixo é realmente como se fosse uma pálpebra luz. E já vou passar o lápis preto aqui embaixo. Pra finalizar essa parte. Porque não tem como deixar a linha d'água sem nada. Acho que fica muito estranho, né. Já que é um olho tão carregado. E aí hoje eu resolvi testar produto, né. Devia ter feito o olho primeiro. Aí ia ser um pouco mais de chance de dar certo. Mas vamos lá. Vou testar igual. Vamos ver o que vai dar. Aí agora eu vou vir com aquela sombra electric. Que é essa com um tonzinho meio duocrome. E vou dar umas batidas assim por cima desse prato. Só na pálpebra móvel mesmo. Que aí fica essa nuance mais de duocrome. E aí pra ajeitar o tom do roxo eu vou vir com esse roxo do trio Electric Spring da Mary Kay. É um trio que nem vende mais, tá. Eles tem outras cores agora. E eu vou dar uma leve aplicadinha nele aqui por cima. Que aí ele vai me dar o tom do roxo mais frio. Que é o que tá na maquiagem dela. Mas tipo, é uma coisa muito sutil. Tipo, no filme nem tem como ver que é roxo. Parece tudo preto mesmo. Mas no close do make que eu peguei no Insta da maquiadora dela. Ele é bem visível. Mas, né, obviamente no filme não tem como ver tanto detalhe assim. E aí é aquela coisa, né. Vai e volta mil vezes em todas as cores. Agora eu vou voltar com o preto aqui. Porque o roxo ficou muito intenso. E ele dá pra ver assim que é bem na bordinha só, sabe. Embaixo da sobrancelha eu vou iluminar com o mesmo iluminador do rosto. Só pra dar um acabamento aqui. Tipo, conversar o make. Como, né, é uma inspiração. Eu tentei fazer o mais parecido com ela possível. Mas tinha coisas... O make do filme era com essa pegada mais... Diria pra dizer até grande, assim. Mais cara de borrado e tal, sabe. Mas eu quero um make bonitinho. Com acabamento bom, assim e tal. Mas agora com os dois olhos prontos ficou top. Eu vou pegar esse pincel chanfradinho. Com um pouquinho de preto. E eu vou vir bem na linha dos cílios aqui. Pra deixar bem pretinho. Praticamente nem vai aparecer, mas dá um detalhe no look final, sabe. E eu ia colocar cílios. Acabei fazendo esse detalhe aí do pincel chanfrado. Porque eu tinha colocado um cílios e eu não gostei. E aí pra tirar eu tive que dar uma preenchida, né. Porque a cola arrancou a... Arrancou o... A sombra que tava embaixo. Pegando o pincel de blush sujinho, né. Sem pegar produto. Dando aquela esfumadinha pra dar... Um acabamento aqui no final. E o blush no filme tava bem mais aqui em cima, assim, né. Então... É adaptado mesmo pro que... Eu acho que vai funcionar melhor pra mim. Eu vou voltar com a sombra prata da Mari Saad. E eu vou aplicar... Trazendo um pouquinho mais aqui pra cima. Do ruxinho. E tudo é questão de acabamento. Principalmente um make mais esfumadão, assim. Vai e volta com a sombra até tu conseguir o efeito que tu quer. Mas acho que até que fiz rápido esse make. E vamos finalizar o olho com máscara pra cílios mesmo. Como eu falei, não curti os cílios. E eu tô sem cílios em casa. Defeito do ano estúdio. Não deixei nem uns parzinhos aqui. Na verdade eu tenho uns, mas eles não combinam com esse look. Que até o... Os cílios que ela usou no... No make do filme. Era mais agateado. E o que eu tenho aqui, ele é mais arredondado. Então não... Não ornou. Eu tentei colocar assim. Pra ver como que ia ficar. E o que eu tinha agateado... Não ficou bom. E ele já tava meio capinguinha. Daí taquei fora. Eu preciso com o bracilho postiço pra deixar aqui em casa. Vamos passar mais iluminador e... Pega bem o finalzinho desse lado aqui, ó. Deixar ele bem difuso. Eu tô amando fazer isso em todas as maquiagens que eu faço. Tipo, pego o finalzinho do olho assim. E misturo com o iluminador. Principalmente quando eu coloco o mesmo iluminador embaixo, sabe? Acho que fica mara. E a maquiagem dos olhos está pronta. Nossa, fiz muito rápido essa maquiagem. Agora de batom, gente. Ela usa um batom bordô. Bem escurão. Eu não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar. Qualquer coisa eu tiro e troco por outra. Eu vou usar o Paola, que é o batom mais escuro que eu tenho. Mais ou menos no tom que ela usou. Porque, né, a marca registrada da Cruella é o batom vermelho, né? Achei que não combinou nem um pouco. Mas ficou bem diferente. E, poxa vida, é inspirada. Eu vou utilizar esse batom mesmo. Talvez eu faça fotos com o batom mais nude pra gente ver também. Mas, a princípio, eu vou finalizar assim mesmo. Eu acho que eu não sou acostumada a me ver com o batom escuro e o olhão bem carregado assim. Acho que é por isso que fica uma coisa mais, né, estranha, impactante assim. Mas ficou bom. Eu gostei. Vamos pro close. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um make inspirado na Cruella pro dia do rock desse ano. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve aqui no canal pra não perder nada do que sair por aqui. Era isso. E até o próximo vídeo.